Não tem como saber, eu só fico pensando no meu pai, véi. Vou dar essa grande arrancada aqui. Minha família, meu Deus. Que vergonha. Pra mim, o Gabriel era um brinde, cara. Entendeu? E eu tava completamente gritolada nessa situação. É... Eu sinto que eu sou o homem da relação aqui, ok? Tá ligado? Sim. Mas já já você vai tomar umas couturiladas. Então faz qualquer... Dá, dá, dá. A menina parece sarna. 14 milésimos isso aqui, né? O quê? 14 milésimos. Deixa eu ver pelo lado bom, você ganhou do meu coração. Ah, não sei.